E aí galera, beleza? Olha só que top o vídeo de hoje. Nós mostraremos como colocar mensagens para o usuário, tipo essa aqui, e pegar a resposta dele sim ou não, como fazer perguntas. Olha só, vou clicar aqui em imprimir, tá vendo aqui? Imprimir, cliquei. A ideia desse botão é imprimir esse cadastro, esse pequeno cadastro que a gente fez aqui só para fazer o vídeo. Aí olha só, aparece uma tela com o título aqui ó, impressão. Deseja imprimir? Ele pode clicar em sim ou não. É legal isso porque você pode utilizar para controles, para campos que você tem que ter a certeza que o cliente, o usuário quer alterar aquele campo. Pergunta, deseja realmente alterar esse campo, entendeu? Então a pessoa pode colocar aqui sim ou não. Coloca não, continua na mesma. Se eu vou clicar em imprimir, eu coloco em sim, vai imprimir direto na impressora, na impressora que está setada como impressora padrão, a impressora que está configurada como impressora padrão. Na hora que eu clicar em sim, vai direto para a impressora. No nosso caso aqui, a gente está com uma impressora que salva em PDF. Então, abriu aqui a tela para poder salvar em PDF, beleza? No caso de vocês, vai imprimir direto na impressora que está configurada como padrão. Logo depois de imprimir, aparece uma outra mensagem. Olha aqui que top ó, limpar é o título da mensagem. E pergunta, deseja limpar os dados? Se eu colocar não, não vai limpar, vai deixar do jeito que está. Se eu colocar sim, olha lá, vou clicar em sim. Sim, limpou. Olha que top pessoal, duas perguntas de sim e não que controlam as ações do usuário. Nós aprenderemos a fazer isso agora do zero, bem simples, bem rápido, bem fácil, beleza pessoal? Vamos lá? Bem pessoal, vamos lá. São pequenos comandos, muito simples, mas muito úteis. Antes de a gente começar, o vídeo te ajudou, o vídeo é legal, é importante. Deixa o like aqui embaixo, se inscreva no nosso canal, marque o sininho para receber notificações. Todas as vezes tem novos vídeos. A gente fala de vários temas, mas vários temas mesmo. Word, Excel, PowerPoint para negócio, temos cursos, treinamentos, tudo isso. Deixa o seu like, se inscreva, marque o sininho. A gente tem aqui embaixo também, pessoal, um link para a nossa loja virtual. Olha lá, temos N documentos, PowerPoint, treinamentos, Excel. Está aqui embaixo, dá uma clicada, dá uma acessada, dá uma olhada. Nosso site também está aqui embaixo, beleza pessoal? Vamos lá? Não se esqueça, curta aí, viu pessoal? Curta. Tem alguma dúvida, também deixa aí embaixo, tá bom? Vamos lá pessoal. Primeiro, vou inserir aqui o botão. Vem aqui no menu, inserir. Clico com o esquerdo do mouse e escolho aqui, ilustrações. Está vendo aqui? Formas e escolho esta aqui, retângulo, cantos arredondados. Num clique com o esquerdo do mouse, vai fazer um sinalzinho de mais ali, está vendo? Eu clico com o esquerdo, seguro, o mais aumenta e arrasto e solto. Ao colocar esta forma, aparece aqui em cima um menu chamado forma de formato. Está vendo ali? Se eu clicar fora, veja que este menu aqui em cima sumirá. Cliquei fora, ele sumiu. Para aparecer de novo, eu tenho que clicar na forma. No caso aqui, o nosso retângulo. Cliquei, apareceu. E aqui, eu consigo dar as formatações que eu quiser para ele. Olha lá. Vou deixar ele aqui para o lado, para vocês verem que conforme eu for passando nas formatações, ele vai mudando. Olha lá. Está vendo? Aí você deixa da cor que você achar interessante, combinar com o seu projeto aí. Vamos deixar aqui nesta cor aqui, ó. Ou esta aqui. Esta aqui. Beleza? Então, deixo aqui o meu botão e com ele selecionado, eu escrevo imprimir em maiúsculo. Imprimir. Beleza? Seleciono todo o conteúdo de imprimir e aumento o tamanho da letra. Pode ser clicando aqui nesta setinha para baixo ou aqui no menu página inicial. Está vendo aqui? Vou deixar a letra tamanho 20. Está vendo? Vou deixar negrito no N aqui, ainda no menu página inicial. E vou alinhar tanto ao meio na vertical, quanto na horizontal. Aqui, nos alinhamentos. Um na vertical, o outro é na horizontal. Está bom? Então, beleza. Nosso botão imprimir já está pronto. Se você quiser saber a largura e a altura dele, clicar nele aqui, ainda no menu forma de formato, tem aqui o tamanho da altura. Pode deixar aqui, por exemplo, 2,5 e a largura 4. Ficou 4 por 2,5. Assim, você pode criar um padrão de botão para o seu projeto aí, para o seu Excel. Beleza? Agora, pessoal, nós criaremos o código para aparecer as perguntas para quem está utilizando o Excel. Eu venho aqui em cima do nome da planilha. No nosso caso, está com o nome Planilha 1. Tá? Eu clico com o direito do mouse e venho aqui, ó. Exibir código. Clico com o esquerdo do mouse e aparecerá essa tela branca. Está vendo? Aqui está a tela dentro de Planilha 1. Está vendo aqui? Planilha 1. Se você tiver outras planilhas, elas estarão aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. E entre esse parênteses está o nome que você deu lá. No nosso caso aqui, ó. A gente deu o nome Planilha 1. Na verdade, a gente não alterou o nome. É uma planilha nova. Não alterou. Veio um nome padrão Planilha 1. Se eu colocar aqui, eu vou até renomear para vocês verem, ó. Vou colocar vídeo. Opa. Sem o acento. Vou colocar vídeo. Está vendo ali? Agora eu vou lá para vocês verem, ó. Ficou ali dentro do parênteses o nome que a gente deu lá. Mas ela é... É o nome dela internamente no Excel. É Planilha 1. Beleza? Agora aqui nós inseriremos o código, tá? Eu vou escrever sub sub sub. Deixa eu colocar lá na primeira linha, ó. Sub. Espaço imprimir com I maiúsculo. Esse imprimir é o nome que eu estou dando para isto que eu chamo de função. É uma função que será executada lá dentro do Excel. Então, escreva aqui, ó. Imprimir. Está vendo, ó? Imprimir. Sub espaço imprimir. Vou dar um Enter. Na hora que eu der o Enter, automaticamente colocou abre parênteses, fecha parênteses no final. Está vendo ali? E colocou end sub. O sub começa aqui e o end sub acaba aqui. Termina essa função que a gente está fazendo. Beleza? Vou clicar aqui, ó. Depois do fecha parênteses, vou dar um Enter, dois Enters e um Tabre. Para organização melhor do nosso código. Beleza, pessoal? Olha só. A primeira instrução vai ser. A-C-A-C-T-I-V-E-S-H-E-E-T. Cheat. Ponto. A-G-P-A-G-E-S-E-T-U-P-C-T-U-P. Está vendo ali? Ponto. Print. P-R-I-N-T-A-R-E-A. A-R-A. Está bom? Então ficou aqui. Active sheet. P-A-G-E-T-U-P. P-A-G-E-T-U-P. P-A-G-E-T-U-P-A-G-E-T-U-P-A-G-E-T-U-P-A-G-E-T-U-P-A-G-E-T-U-P-A-R-E-A. Aí você coloca R maiúsculo, cifrão, que está ali no número 4 do seu teclado, em cima do número 4. Então você coloca cifrão, A maiúsculo, cifrão. Eu já explico isso, tá pessoal? 1, cifrão, A maiúsculo, cifrão, 1, 2 pontos, cifrão de novo, G maiúsculo, já explico, cifrão de novo, 38, fecho a aspas duplas. Enter. Veja que ao dar Enter, como ele reconheceu os comandos, ele colocou o A maiúsculo, o S maiúsculo, do Active Sheet, P-A-G-E-T-U-P-A, tá bom? O que isso aqui fez, pessoal? Ele pegou a planilha ativa, configuração dessa página, e ele determinou a área ser impressa, tá vendo aqui? Print Area, que é da célula A1 até a célula G38. Por quê? Venho aqui, é essa parte aqui. Tá vendo? Então, você verá aí qual que é a área que você deseja imprimir. No meu caso, eu estou imprimindo a folha inteira, ele deixa até marcado com uma linhazinha aqui. Tá vendo? Então, o que eu estou fazendo ali, é isso aqui, pegando aqui da A1, selecionando até a G38, coluna G'38. É isso que ele está fazendo. Ele está falando, a área que vai imprimir é essa aqui. Beleza, pessoal? Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês uma configuração no botão, para ele não sair na impressão, tá? Então, vamos lá. Venho aqui, dei o Enter. Na linha de baixo, agora eu vou mandar imprimir na impressora. Então, eu coloco aqui, ó, Active, igual ali em cima. Só que agora eu coloco Windows, Windows sem o S no final. Ponto. Selected. Pode ver que conforme eu vou dando o comando que já existe, ele apresenta aqui embaixo. Eu posso dar um duplo clique com o esquerdo do mouse aqui em cima, ou um tab, ó. Vou clicar no tab, ó. Pronto. Selected Sheets. Printed, entendeu? No plural. S-H-E-E-T-S. Ponto. Print ou U-T. Print out. Está vendo ali? Espaço igual. Opa, tiro igual. Espaço. Copies. Copies. Dois pontos igual. Um. Pronto, pessoal. O nosso código para imprimir está pronto. Olha que simples e fácil. O que essa linha está fazendo, ó? Na janela que está ativa, pega o acelerador. A planilha selecionada e imprimo uma cópia. Ou seja, vai sair apenas uma cópia. Se você já fizer mais de uma cópia, duas, três, é só basta você alterar aqui, ó. Três cópias. Assim, imprimirá três cópias. Beleza? Vou deixar aqui uma, que no nosso caso é uma. Então, está pronto, pessoal. A nossa parte de imprimir já está pronta. Agora nós vamos para a parte de pergunta. Também é muito simples, muito rápido, muito fácil. Bem, pessoal. Feito aqui o nosso código para imprimir. Agora nós faremos o código para as perguntas, tá bom? É um código bem simples também, igual o de imprimir aqui. Antes, eu vou mostrar para vocês um negócio interessante. Está vendo esse botão que a gente criou? Clica nele com o esquerdo do mouse. Clica com o direito do mouse e vem aqui em tamanho e propriedade. Clicando com o esquerdo do mouse, tem essa propriedade dele aqui, ó. Aqui, ó. Em propriedades, imprimir objeto. Eu desmarco. Pluc! Desmarquei. Ou seja, ao imprimir, ele não sairá na impressão. Tá bom? Então, tirei aqui a opção de imprimir. O que é interessante? Se esse objeto aqui estivesse aqui, ele não sairia na impressão. Porque eu delimitei a área de impressão aqui, onde está esse risquinho preto aqui que eu coloquei lá no código. Então, ele não sairia, tá? Estando aqui dentro, aqui, ó, dessa área, para ele não sair, você tem que desmarcar aquela opção lá. Beleza, pessoal? Vídeo top, hein, pessoal? Vale o seu curtir. Deixa uma mensagem aqui embaixo. Quem sabe o próximo vídeo não seja uma mensagem tua, uma pergunta, uma dúvida, certo? Curta, se inscreva. Marca o sininho para receber notificações. Beleza, pessoal? Vamos lá. Qualquer dúvida, entre em contato com os nossos canais também, que estão aqui. Beleza, pessoal? Dou um enter aqui e escrevo. Sub espaço pergunta. Tá vendo? Vou dar um enter. Automaticamente, ele já coloca aqui, ó, no final. Abre parênteses, fecha parênteses e o end sub. Tudo que começa, pessoal, sub, tem que ter um end. End é final. Tá bom? Vou dar três entres aqui, ó. Volto aqui uma linha abaixo do sub. Na segunda linha abaixo do sub, dou um tab. Isso daqui é para organizar melhor o nosso código. A gente chama isso de identar. Para identar, deixar mais legível, melhor, né? Legível o código. Beleza? Então, vamos lá. Eu escrevo aqui, ó, DIN, D de dado, I de igreja, M de Maria, espaço. Escrevo pergunta. O que é o DIN? DIN é declarar uma variável. Qual que é a variável? Variável, pergunta. O que é variável? Variável é como se fosse uma gaveta. Ali dentro eu guardo uma informação. E toda vez que eu quero essa informação de novo, eu vou lá e busco a. No caso aqui, a gente colocou o nome dessa variável de pergunta. Ou seja, o nome da nossa gaveta seria pergunta. O que é? O que essa variável vai receber? A resposta da pergunta. Na verdade, poderia ser também resposta. Vou colocar melhor aqui, ó. Vou colocar resultado, tá bom? Vou colocar resultado. Resposta. Resposta, tá bom? Então, essa gaveta chamada resposta vai receber a resposta da pergunta. Beleza? Aí eu tenho que colocar aqui que tipo que é essa variável. As, af, espaço, v, b, ó. Vou digitando, já vai aparecendo aqui embaixo as opções, ó. MSG, já tá ali, ó. Result. Tá vendo? Eu posso escrever result ou apenas dar um clique duplo ali. Pronto. Então, aqui, ó. Eu tenho uma gaveta que chama resposta do tipo resposta. Resultado de uma pergunta. Aqui é a resposta. Poderia ser tipo inteira. Inteiro. Eu guardaria número. Poderia ser texto. Entendeu? Tipo texto. Eu guardaria ali dentro caracteres, texto. Entendeu? Decimal. A gente guarda ali dentro números que são quebrados. 10.1, 10.2, 0.5. Beleza, pessoal? Então, vamos lá. Escreva aqui embaixo assim, ó. Já faço a primeira pergunta. Olha que simples, pessoal. Simples. Olha só. Eu já escrevo aqui, ó. Resposta, espaço, igual. Espaço, MSG. M de Maria, S de Sapo, G. De Goiaba, Box, B ou X. Abro parênteses, aspas, duplas. Aqui eu vou colocar a pergunta já, ó. Deseja imprimir? Deseja imprimir? Interrogação, aspas, duplas, vírgula, espaço. V, B, V de Vaca, B de Boi. I, S, Y, S, N, O, No, vírgula, espaço. Aqui eu já fiz a pergunta, ó. Deseja imprimir? Aí a pessoa, quando colocar sim, a resposta vai receber um valor. Se a pessoa escrever não, resposta, a nossa gaveta receberá outro valor. A hora que eu quiser saber o que guardou ali dentro, eu pergunto, resposta. Seu valor é tanto? Então é sim. Seu valor é tanto? Então é não. Entendeu? Seu valor é X? É sim. Seu valor é Y? É não. Beleza? Esta última informação que eu vou colocar aqui, ela é opcional. Que é aquele título que tem na caixinha de pergunta lá em cima. Que no nosso caso, lá no início do vídeo, era impressão. Eu vou colocar aqui, ó. Impressão. Tá bom? Esse é o título da caixinha de pergunta. Fecha o parênteses, dou enter, outro enter, tá pronto, pessoal. Tá pronto. A pergunta já tá pronta. Desse jeito aqui, já tá perguntando e coletando a resposta dentro da variável resposta. Beleza? Então aqui agora eu pergunto, ó. If, I, F, tá bom? I, F, espaço. Resposta. Espaço igual. Espaço 6. D, T de tatu, H, de homem. E de escola, N de navio. Espaço. Vou fazer um comentário aqui, pessoal. Essa parte que eu vou colocar aqui não faz parte do código. Eu coloco aspas simples, tá vendo ali, ó? E coloco, ó. 6 é sim. E 7 é não. E dou um enter. O que eu tô fazendo, ó? Se a resposta é 6, ou seja, se a pessoa clicou no sim, a resposta aqui recebe 6. Então eu coloco aqui, ó. Se, if, significa se em inglês. Se a resposta é 6, então a pessoa clicou em sim. Se ela clicou em sim, o que eu vou fazer? Imprimir. Enter. O que é imprimir, pessoal? Esse código aqui, ó. Tá vendo aqui em cima, ó? Que chama-se imprimir. É isso aí, ó. Vai fazer aqui, ó. Deseja imprimir? A pessoa colocou sim. Aí vem aqui, ó. Se a resposta é igual a 6, então é sim. Então entra aqui. Imprimir. Aí ele vem aqui em cima e imprime. Olha que top, pessoal. Já tá pronta essa partezinha aqui. O resto, eu agora vou fazer outra pergunta, né? Que se entrou aqui e imprimiu, eu vou perguntar. Deseja limpar? Então, de novo, eu coloco aqui, ó. Resposta, espaço, igual, espaço. MSG box, que nem ali em cima. Abro parênteses, aspas, duplas e coloco, ó. Deseja limpar? Limpar os dados. Exclamação, aspas, duplas, vírgula, espaço, V, B e S. No, igual ali em cima. Vírgula, agora eu vou dar o título pra essa janela, que vai ser limpar. Aspas duplas, limpar. Fecha aspas duplas, fecha. O parênteses. Pronto, pessoal. De novo, já fiz a outra pergunta, ó. Imprimiu e fez a outra pergunta. Aí, aqui embaixo, eu vou colocar a se, né? E F, espaço, resposta, resposta, igual, espaço, igual, seis, espaço, igual, espaço, seis. Then, de novo, tô perguntando. Se seis, se seis, porque a resposta dessa pergunta foi sim. Deseja limpar os dados? Seis, sim. Então, se sim, agora eu vou limpar os dados. O que seria limpar os dados? Vou dar mais um enter aqui pra ficar melhor organizado. Eu escrevo range, R, A, N, G, E. Abro parênteses, coloco aspas duplas. Eu já explico isso. B de bola dois, dois pontos. B de bola oito aspas duplas. Fecha o parênteses. Ponto, select, S, E, L, E, C, T. E dou um enter. Vou explicar o que eu fiz aqui, ó. Entrou. Dede de imprimir? Sim. Aí, entrou aqui. C, seis. Então, é sim. Imprimiu. Imprimiu, beleza. Tá imprimindo a impressora lá. Aí, vem aqui. Resposta, ou seja, faço outra pergunta. Deseja limpar os dados? Se seis, sim. Se a resposta dessa pergunta foi sim. Entra aqui, ó. Se a resposta é igual a seis, sim. Aí, o que ele fez aqui, ó. Range significa intervalo. Que intervalo? Da B2 até a B8. Select. Seleciona o intervalo da B2 até a B8. O que esse comando dessa linha aqui está fazendo, pessoal? Está vindo aqui, ó. E fazendo isso, ó. Selecionando. Aquele comando lá faz isso daqui. O que eu vou fazer agora? Vou dar um del. Aqui vai ter as informações. Aqui terão as informações. Entendeu? Aí, eu venho aqui. O que ele comando está fazendo? Está vendo isso daqui. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer isso daqui, ó. Dar um del. Só que quando eu dou um del, fica tudo selecionado. Então, depois de eu dar o del, eu vou ter que selecionar essa célula aqui, ó. B2. Para ficar desse jeito aqui. Que é limpar. E deixar aqui, ó. Selecionada a célula B2. Vamos lá fazer isso agora. É um pouquinho só de código. Pessoal, clica aqui embaixo, tá? Clica, se inscreva, porque é top. O vídeo é muito top mesmo. Acho que você não achou isso daí no YouTube, não, hein? Ou em outro canal. Olha lá. Vamos lá. Então, o que eu vou fazer aqui agora, ó. Selecion, S-E-L-E-C de casa, T de tatu, I-O-N de navio. Selecion. Ou seja, a seleção que a gente fez, ponto. Clear, C-L-E-A-R, Cle-Ar, com T-E-N-T-I-S, T-S. C-O-N de navio, T de tatu, E de escola, N de navio, T de tatu, S de sapo. O que eu estou vendo aqui, ó. Pega a seleção e clear contents, ou seleciona o conteúdo, é, limpa o conteúdo. Clear contents, enter, pronto. E agora, eu vou falar, depois que limpou, seleciona a célula B2. Então, eu vou escrever aqui, ó. Range, abre o parênteses, aspas duplas, B2, B de bola, fecha aspas duplas, fecha o parênteses, ponto. Select, pronto. Já fiz tudo aquilo lá, pessoal. Dou um backspace, escrevo end, espaço, if. Por quê? Lembra que eu falei? Tudo que começa, tem que terminar. Então, aqui, ó. O if começou. E aqui, ó. Nessa mesma linha, aqui, ó. Isso aqui é estético. Se tudo isso daqui, ó, pessoal. Tudo isso daqui tivesse junto aqui, ó. No inicio da linha, funcionaria também. Essa parte aqui, de deixar na linha, aqui, o if com end if, é estético. Organiza melhor o nosso código, fica melhor a leitura dele. A gente chama isso de identar. Então, esse if tem um end. Esse outro também tem que ter. Então, eu venho aqui na linha de baixo. Dou um backspace. Opa, vou dar um enter aqui no final, ó. Enter. Depois, um backspace. Aí, fica bem na linha desse outro if aqui, ó. Escrevo end, espaço, if. Dou um del, del, del. Só para organizar aqui melhor o nosso código, ó. Para o end sub ficar bem próximo aqui, ó. Pronto. Agora, é só a gente pegar esse código aqui e relacionar com o botão. Eu venho aqui no botão, ó. Está vendo o botão imprimir? Clico com o direito do mouse nele. Venho aqui, ó. Em atribuir macro. Clico com o esquerdo do mouse. E está vendo aqui, ó. Imprimir e pergunta são as macros que nós criamos. Tá bom? Isso chama-se macro. Eu clico aqui em pergunta. Dou um ok. Clico fora. E clico em imprimir. Opa! O tipo definido para o usuário não foi... Ah, pessoal. Vou dar um ok aqui, ó. Veja que tem aqui, ó. Uma simples... Essa é VBMSG box. Ó, pessoal. Dou um parar aqui em cima, ó. Nesse quadradinho azul. Redefinir. Clico nele. Eu vou colocar aqui, ó. Box entre o MSG e o result ali, ó. Box. Tá vendo? O código está aqui embaixo, tá, pessoal? Dou um enter. Agora sim. Olha lá, ó. VBMSG box result. Tá vendo aqui, ó. Vamos lá. E agora sim dará certo, ó. Clico pro lado de fora. Clico em imprimir. Olha lá. Deseja imprimir? Sim. Vai pra tela. Não vou imprimir no meu caso aqui. Deseja limpar? Sim. Limpa e deixa selecionado o B2. Olha que top, pessoal. Muito obrigado pela sua audiência. Até o nosso próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.